Bora tocar o barquinho por aqui porque terça-feira você sabe é dia de fatos da semana. As delações premiadas de executivos da Odebrecht já estão trazendo consequências, inclusive o pedido feito pelo PSDB para a cassação da chapa Dilma Temer. Pode rodar. E na semana passada o empresário Marcelo Odebrecht foi ouvido como testemunha no processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral e que pede a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder político e econômico na eleição presidencial de 2014. Seu depoimento, bem como o de dois ex-diretores da empreiteira, complicaram a vida do presidente Michel Temer e de outros políticos brasileiros. Mas quais as reais consequências desses depoimentos para o país e como fica a situação do governo federal? É isso que vamos falar agora no Revista da Cidade. Vamos conversar com o doutor Eduardo, então estou doida para saber o ponto de vista dele sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo sempre. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, tudo de joia. E aí, doutor, podemos considerar as delações dos executivos da Odebrecht, de Marcelo Odebrecht também, né, destacando ainda mais, como realmente delações bombásticas ou não é nada mais do que a gente já imaginava? Eu acho que ainda nós não chegamos no fundo do poço, obviamente, todos nós sabemos. Temos que cavar mais? Eu acho que o Brasil inteiro espera o conteúdo dessas 77 delações que foram feitas, que ainda se encontram em sigilo, que eu acho isso um absurdo. Tiveram alguns vazamentos no meio do caminho. É, mas eles falam sempre em vazamentos seletivos, só que a própria Constituição, no artigo 37, diz que a publicidade, ela tem que ser... Porque a informação não é do jornalista, não é do dono da emissora, não é de ninguém, é do povo. Então eu acho que essa questão de manter esse sigilo, eu acho isso no mínimo um absurdo. Eu acho que tem que escancarar mesmo para ver quem são as pessoas que estão envolvidas e nós sabemos que não são poucas. São mais de 200 políticos de 24 partidos, é isso? Isso é um ponto que você tocou, muito interessante, antes de entrar nessa questão da delação do caso aí da cassação da chapa Dilma Temer. Eu acho que a decisão mais acertada até agora, em tudo que foi feito, foi a do presidente do Peru, quando agora deu seis meses expulsando a Odebrecht do país. Porque o que acontece? Você há de convir comigo, aqui eu não defendo político, muito pelo contrário, e corrupto menos ainda, entendeu? Mas é óbvio, uma empresa que corrompe ou busca corromper 200 políticos, 24 partidos, ele não quer fazer outra coisa senão negócio. Claro. Então isso é um ponto decisivo, entendeu? Então a Odebrecht foi uma das piores empresas. A Odebrecht, eu equiparo a Weike Batista, é o tipo de empresa que nós não precisamos, que o Brasil não precisa, entendeu? E não adianta, porque o que acontece? Você fala assim, mas os diretores da Odebrecht, não, ali tinha um cabeça chamado Marcelo Odebrecht. É essa pessoa que tem que ser condenada e levar, sabe, ao fundo do poço mesmo. Eu acho que é muito interessante o legado que a Lava Jato está deixando para o Brasil, como a gente sempre fala aqui, que é uma das coisas mais importantes que estão acontecendo na história política, né, há tanto tempo, que o Marcelo Odebrecht, na sua delação premiada, disse que ele herdou esse sistema, né? Que quando ele assumiu a presidência, a empresa já tem muitos anos, ele herdou do pai e tudo mais, o sistema já acontecia. Então, essa questão de distribuir dinheiro, de caixar dois, de ajudar todo mundo, dar dinheiro para político, para partido, em troca de benefício, em troca de obra, em troca de um monte de coisa, isso já aconteceu há muito tempo. Então, a forma que ele tem de se defender é essa. Gente, já era assim. Mas é a famosa, é aquela famosa, é aquela famosa máxima que a gente usa, que quem vai para o sistema prisional, jamais se ressocializa. Então, é o caso do Marcelo Odebrecht, ou seja, também não vai se ressocializar. Por quê? Porque vai sair dali e vai continuar fazendo negócio, negócios, exclusos. É institucionalizado. Então, o que eu vejo, o que eu vejo, Ejane, o que eu vejo é o seguinte, é quem vai apagar a luz desse país. Porque eu vou te falar uma coisa, se gritar, pegar ladrão, é como diz aquela música, não sobra um, meu irmão. Ou como diz o José Simão, é igual caixa de lenço, quando você puxa um, vem outro. Não tem como fazer. Então, o que acontece? Vai cair a chapa, se eventualmente não for separada, se houver uma unidade, e tudo indica que vai ocorrer uma unidade, por isso, por essa razão que os advogados do Temer estão correndo para poder arrastar esse processo, justamente por quê? Porque vai trocar as peças, ou seja, o ministro Herman Benjamin vai sair como relator daqui a alguns meses, então vai mudar as peças aí desse jogo, desse xadrez, entendeu? Então, com isso, talvez, alguma coisa possa acontecer. Mas tudo indica, tudo nos leva a crer que, efetivamente, a chapa Dilma Temer tem que ser caçada, isso não tem outra solução. É o que eu defendo. Voltando com o doutor Eduardo, eu quero saber o que pode acontecer, porque a Dilma já sofreu processo de impeachment, já não está mais na política, mas o vice dela está, como presidente da República. Se a chapa for caçada, de fato, o que pode acontecer? Quem é que assume? O que acontece? Se eventualmente a chapa for caçada, interinamente, assume o presidente da Câmara, que é o Maia, porque a gente também não sabe se é pior. Socorro. Socorro. Para eleições indiretas, que, obviamente, a Câmara vai se reunir, e ali vai se eleger um presidente interinamente, ou seja, indiretamente, até o término do mandato. Esse é o primeiro passo, por quê? Porque, na verdade, se tivesse sido caçada até o ano passado, poderia se chamar uma nova eleição. Isso não aconteceu. Obviamente, agora já passou mais de 50% do mandato, então, se faz uma eleição indireta. O que acontece com a Dilma? Apesar da Dilma ter sido afastada do cargo, foi impeachmada, e teve aquele desdobramento do Lewandowski, e manteve os direitos políticos dela, se eventualmente for caçada, ela perde os direitos políticos, tanto ela quanto o próprio Michel Temer. Então, essa é a situação. Se você perguntar para mim o que você acha, eu acho que não vai ser caçada coisíssima nenhuma. Você acha que não, é? Eu não acho que vai ser caçada. Você acha que eles vão conseguir dissociar a candidatura um do outro? Olha, eu vou te falar, o poder é muito terrível. O buraco é muito mais embaixo, né? É, ali o jogo é muito mais profundo. Muito mais sujo, na verdade. É muito mais sujo, e o que é muito pior, na verdade, você não consegue alcançar efetivamente alguns poderosos desse país. Quantas décadas nós estamos tentando banir do mundo político, alguns políticos que a gente não consegue. Sarney, Renan Calheiros, Collor, e você não consegue banir essas pessoas. Não vai ser um processo no TSE que vai efetivamente tirar essa... Então, se você perguntar para mim, com toda a tranquilidade, eu acho que isso vai acabar, vai terminar em pizza, vai arrastar esse processo até o final do mandato, que é final de 2018, o ano que vem tem eleições. Não acredito que esse país, nessa próxima eleição, vai passar o país ali, porque não vai passar. Eu venho afirmando de forma categórica, esse país precisa de 100 anos, pelo menos 10 décadas, para poder começar a melhorar, para poder limpar esse país. Não acredito, não acredito, entendeu? Então, essa é a minha percepção em relação a esse quadro político que acontece. E fica esse circo, né? E aí a gente fica torcendo para que as coisas mudem, para que as coisas aconteçam, porque existe a possibilidade. Só que a gente fica batendo na trave o tempo inteiro. É difícil ser brasileiro, né, doutor Eduardo? Olha, eu vou falar para você, nós tivemos... Eu não sei se foi a felicidade ou a infelicidade de cair aqui, mas de qualquer forma, nós estamos num embaraço danado, né? Bom, vamos continuar torcendo, né? E fazendo a nossa parte. Se você puder se manifestar, se manifeste. Em cima do que você acredita, afinal de contas, a mudança precisa acontecer e a força é nossa, né? As pessoas têm que acreditar nisso, é do povo. Facebook.com.br Eduardo Cesar Leite, para continuar falando com o doutor Eduardo ao longo da semana, e ele vai estar de volta aqui no Fato da Semana em breve. Obrigada, meu querido. Um beijo, ótima semana para vocês. Ótima, para você também, querido. Até.